Olá, crianças! Agora é hora da nossa história. Vai passar aí na telinha de vocês, tá bom? Espero que vocês gostem. É a galinha ruiva. A galinha ruiva. Era uma vez uma galinha ruiva que morava com seus pintinhos na fazenda. Um dia, ela percebeu que o milho estava maduro, pronto para ser colhido e virar um bom alimento. A galinha ruiva teve a ideia de fazer um delicioso bolo de milho. Todos iam gostar. Era muito trabalho. Ela precisava de bastante milho para fazer o bolo. Quem podia ajudar a colher a espiga de milho no pé? Quem podia ajudar a debulhar todo aquele milho? Quem podia ajudar a moer o milho para fazer a farinha de milho para o bolo? Foi pensando nisso que a galinha ruiva encontrou seus amigos e perguntou Quem pode me ajudar a colher o milho para fazer um delicioso bolo? Eu é que não, disse o gato. Estou com muito sono. Eu é que não, disse o cachorro. Estou muito ocupado. Eu é que não, disse o porco. Acabei de almoçar. Eu é que não, disse a vaca. Está na hora de brincar lá fora. Todo mundo disse não. Então a galinha ruiva foi preparar tudo sozinha. Colheu as espigas, debulhou o milho, moeu a farinha, preparou o bolo e colocou no fono. Quando o bolo ficou pronto, aquele cheirinho bom de bolo foi fazendo os amigos se chegarem. Todos ficaram com água na boca. Então a galinha ruiva disse Quem foi que me ajudou a colher o milho, preparar o milho para fazer o bolo? Todos ficaram bem quentinhos. Ninguém tinha ajudado. Então quem vai comer o delicioso bolo de milho sou eu e meus pintinhos. Apenas. Vocês podem continuar a descansar. E assim foi. A galinha e seus pintinhos aproveitaram a festa. E nenhum dos preguiçosos foi convidado. Espero que vocês tenham gostado da nossa linda história da galinha ruim. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.